Um certo dia, à beira mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Eu quero convidar vocês para virem aqui na Capela Cristo Rei, em Tocantinópolis. Quem foi de fora e também os tocantinopolinos para conhecer essa belíssima imagem que vocês estão vendo aí. Foi feito um presépio muito especial aqui, em comemoração ao Natal, a chegada do Natal. Ele está montado aqui, só que vai ser retirado algumas peças, conforme for passando os dias. E até o dia 23 vai ser colocado o Menino Jesus. Então eu faço o convite para vocês virem aqui na Capela Cristo Rei de Tocantinópolis, para conhecer o presépio que foi feito por toda a comunidade da Capela Cristo Rei. Pela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, enche o coração de paz tão infinita. Seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem. Seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem. Seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem.